Se você dançar Levante a cabeça E não olhe para trás Chame a Deus Chame a Deus Se sua vida anda Para um abismo sem fim Se teus olhos choram E não quer esse fim Levante a cabeça E não olhe para trás Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Que tua vida Logo mudará Ele cura a ferida Te libertará A verdade e a vida Ele quer te dar Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Que o tempo passa E não volte a mais Sua chance Se sua vida pode se acabar Ele cura a ferida Te libertará Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Se sua vida anda Num abismo sem fim E se teus olhos choram E não querem se vir Levante a cabeça E não olhe para trás Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus que tua vida Logo mudará Ele pura ferida Te libertará A verdade e a vida Ele quer te dar Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus que o tempo passa E não volta mais Sua chance Sua vida pode se acabar Ele pura ferida Te libertará Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Amor verdadeiro Amor verdadeiro Amor sem palavras Que chega sem medo Que não se acaba Deus abençoe Todo esse amor Que seja lindo Em teu coração Porque em mim eu sei Amo você Amo você Amo verdade Amor que acalma Que bate no peito Preenche a farta Deus abençoe Todo esse amor Que seja lindo Em teu coração Porque em mim eu sei Amo você 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 Legenda Adriana Zanotto